Música Olá, seja muito bem-vindo, Edu Guedes e você, Sidney Oliveira. Obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência todas as manhãs aqui na RedeTV a partir das 10h45 da manhã, mais conhecido como 15 para as 11. Rê, bom dia. Bom dia, Edu. Pela quinta vez, né, que a gente tá aqui desde cedinho, não é isso? Bom dia, é isso aí. E hoje tem muita receita com amendoim, Fabi. A Fabi é a nossa pesquisa diária aqui. Ela vê tudo o que o público quer, os pedidos. E muita gente pediu já a receita com amendoim, não é, Fabi? Receita com amendoim porque a gente entrou aí no mês de junho, festas juninas, né, Edu? Todo mundo quer essa delícia aí. Aliás, ó, nós vamos aproveitar. João, um grande abraço ao João Kleber, ó. O João tá dando uma grande audiência todas as manhãs aqui na RedeTV. Parabéns, viu, João, pelo teu grande público. Ó, aqui é o seguinte, você vai aprender a fazer... Vamos mudar tudo. Hoje vamos cortar o bolo, porque tá muito bonito esse bolo aqui. Vem cá, Renato. Vem cá, Fabi. Vamos lá. Vem cá, ó. Você vai aprender a fazer um bolo de amendoim, mas não é qualquer bolo de amendoim, não. Fabi, você de casa. Ó, pega um pratinho. Vamos lá. Tá aqui, ó. Eu peguei um pedação aqui. É um bolo de amendoim muito macio. Não é qualquer bolo de amendoim. Lembra até um bolo de paçoca isso daqui, não é não, Ren? Muito. Ó. É o melhor do mundo? Olha, ficou bom, hein? Ficou muito bom. Ficou muito bom, Fabi. Pega um garfinho ali, Ren. Aqui, ó. Fabi, olha isso aqui. Puxa aqui pro lado. Maravilhoso. Esse bolo é interessante, não tem fermento. A gente foi tomando cuidado pra não derrubar, mas não tem problema. É o seguinte, vamos mostrar pra todo mundo que é o bolo. Ele fica muito aerado, Fabi, como você vê aqui. Não tem fermento. Sem fermento. Sem fermento. Poucos ingredientes. Poucos ingredientes, você vai conseguir fazer esse bolo. É delicioso. E não tem fermento? E cresceu assim? Cresceu assim. Mas tem truque. E segredo vocês vão dar, né? Tem truque. Aí, sabe aquele amendoizinho, Fabi? Entendi bem. Você lembra que eu fazia um quadro há muito tempo atrás, lá na Record? E aí o pessoal fala, receita nova. Essa receita é muito antiga. Uma das mais antigas. Aquele amendoizinho. Eu aprendi com o senhor vendedor na Paulista, nunca mais esqueci. Esse amendoim doce aqui, ó. Ele fazia na panela, Rê. Amendoim há muito tempo. A gente foi lá visitar ele. O quadro era chamado Comida de Rua, você lembra? E esse amendoizinho que muitas vezes você tem dúvida de fazer, você vai aprender a fazer. Aí tem aqui, Renato. Esse daqui lembra, como se fosse quase um cookies. É. É um cookies de amendoim. É macio esse daqui. Não, esse daqui é o mais crocante. É, mas... É, mas ele é mais fácil de comer do que os que tem no mercado. Não, ele não vai quebrar seu dengue. Ele não vai. Por isso que eu falei que ele é macio. Esse daqui vai o bicarbonato, não vai? Vai. Tem o truque do bicarbonato, que o bicarbonato deixa ele macio. A indústria usa isso muito em alguns recheios de chocolate, para eles ficarem cremosos. Esse daqui, se der tempo, a gente vai ensinar também. Esse outro também, Renato. É o pé de moça. É que esse daqui, o Renato, acho que esse daqui é mais macio. Esse é macio. Esse é macio. O outro também é. Ó, olha que bacaninha isso daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Lembra um brownie. Ó, quebrei aqui para vocês verem, ó. Ele derrete na boca. Derrete na boca. Fabi, você pode escolher o que você quiser, meu. Fica à disposição. Como eu vou ficar sentado aqui hoje, hein? Hoje tem mó win. Vamos começar. Vamos começar com o bolo. Vamos começar com o bolo, que o bolo é espetacular. Anote aí. Você faz bolo de amendoim? Pô, eu também faço, mas esse é melhor, não é não, Renato? Você fazia bolo de amendoim antes? Olha, eu já fiz algumas receitas, eu gostei muito dessa. Essa é espetacular. É muito boa. Eu até orgulhoso de mim mesmo. O pessoal tem que ficar atento a algumas dicas. Porque assim, presta atenção. Para de fazer o que você está fazendo e vai prestando atenção no bolo. Nós vamos bater três claras em ponto de neve. Então a gente põe aqui, ó, três claras direto na batedeira. E eu vou contar um segredo para vocês. Esse bolo cresceu tanto, mesmo sem fermento, que o Renato diminuiu pela metade da receita original. Porque não cabia na batedeira. Não cabia na batedeira. Eu imaginei que na batedeira de vocês aí em casa não ia caber também. Também não ia caber. Ó, são três claras de ovos, anote aí, três claras de ovos e seis colheres de sopa de açúcar. Então, para três claras, seis colheres de sopa de açúcar, que eu posso pôr junto aqui. Isso. E deixar ele crescer. Deixar crescer. Ó, comecei a espumar, pode ir colocando. Posso ir colocando aqui. Então, para três, anote aí, para três claras, seis colheres de sopa rasa de açúcar. Não precisa exagerar. Aqui a gente está usando o açúcar tradicional, o açúcar comum. Então, açúcar refinado, para fazer esse bolo. Fácil, fácil. São poucos ingredientes, mas tem alguns truques. O primeiro é justamente essa montagem das seis claras junto com as três claras junto com as seis colheres de sopa de açúcar. Aí tem um truque que é muito bacana. Aqui já está quente, Rê? Já. Está quente. Aí é o seguinte. A gente usou três claras ali. A gente vai usar na batedeira também três gemas. Isso. Três gemas. Mas daí você vai fazer o seguinte. Você bate a parte e reserva. Ah, Edu, eu só tenho uma tigela. Não tem problema. Bateu, separou a clara. Está no jeito. É isso aí. Está no ponto? Está no ponto. Está no ponto, pode desligar. E é prático. Não é complicado, não. Deixa eu mostrar para vocês o ponto certinho aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. As claras estão batidinhas, ó. Ela está estruturada, ó. Fácil. Facinho. Então, três claras, seis colheres de sopa de açúcar. Até aqui não tem dificuldade. Não. Vamos bater com esse mesmo? Vamos bater, né? Tem um outro. Ah, Renato, você está chique demais, ó. Eu já estou com outro completo. Tem um outro batedor aqui, ó. Então, você que tem alguma dúvida sobre amendoim, se a tua receita a gente não vai fazer, ó, a gente tem uma pesquisa que é muito interessante. Aliás, o pessoal sempre pergunta, né, Fabi? Como é que vocês escolhem as receitas e tal? Graças a Deus, no site. A gente começou a fazer o site, acho que nem tinha muito site, né, Fabi? E daí o pessoal vai mandando os pedidos no site. Ah, quero aprender isso, quero aprender aquilo. No Facebook, a gente usa também para essa pesquisa. E o Instagram da mesma forma. Então, você tem algum pedido? Lembra que é outra receita? Você bota lá, Edu, quero aprender tal receita. Aqui a gente bateu, então, as três claras, junto com as seis colheres de sopa de açúcar. Reservamos. Reservamos. Aqui tem o truque, talvez seja o principal truque dessa receita. Três gemas. Isso. Você vai colocar para bater a batedeira. Então, você coloca a pazinha da batedeira para bater. E aí, a gente vai colocar uma xícara de água quente. E a água tem que estar quente. Praticamente fervendo. Aí você vai falar, Edu, não vai cozinhar o ovo, Renato? Vai virar um omelete aqui. Não vai, tem que colocar aos poucos, que aos poucos a gema vai ficando mais quente e ela vai aguentando mais temperatura. Então, Fabi, aqui aos poucos. E a água quente, então? A água quente. Tá. E tem que estar a água quente. Se não estiver quente, a receita não fica tão boa. E tem que ser água, não pode ser leite. Pode ser, pode aquecer água no micro-ondas, não tem problema nenhum. E vai colocando assim aos poucos. O ideal é água mesmo, tem que usar leite. Água, tem que ser água. Tem que ser água. Não coloque leite, não mude. A água ainda está mais barato que o leite, não muda. Faz desse jeito. Todo mundo tem em casa. Faz com água, que a água é mais barata. Ó, ela vai espumando, vai colocando aos pouquinhos. Igual um pinga-gota aqui. Isso. Tá certo, Renato? Tá certo, opa. Não tô errando a receita, não, né? Imagina, aonde você erra a receita? Eu erro. Eu erro, de vez em quando eu erro. Que é isso? Eu erro. Ah, a gente erra, Renato. Olha como é que aconteceu. Ah, é bem difícil. Eu nunca vi você errando a receita. Ô, Renato, olha aqui. O Renato é... Três anos já. É brincadeira, né? Ó, a gente vai colocando e ela vai espumando desse jeito, ó. A gente colocou três gemas, uma xícara de água quente. E deixa batendo desse jeito. Aí, tem uma coisa interessante. Aqui ficou melhor o açúcar cristal. Ele monta melhor, é. Mas dá pra fazer com o outro também. Segura aqui, Rê? Aqui. A gente tem, então, uma xícara de açúcar cristal, que tá ali na mão do Renato. Aí, a gente tem uma xícara de água que a gente colocou aqui. A água tem que tá quente. Três gemas que a gente bateu e ela começou a espumar. E aqui a gente tem a clara montada. Tá tranquilo, né, Fabi? Até o momento? Até o momento, já... Esse aí já tô aprendendo, hein? Você vai ver a minha foto. Aí, o pessoal vai perguntar, Renato, você que é um estudioso em doces, eu posso ir misturando tudo e bater? Não. Não. Vai ficar ruim. Vai ficar ruim. Vai tirar todo o ar que a gente tá tentando que tenha. Bate aqui, bate ali. Isso. Até porque, pra você de casa entender, não tem fermento aqui. Se você colocar tudo pra bater, você não vai ter a aeração aqui. É engraçado, porque o pessoal acha que a aeração só acontece na clara. Não, ela pode acontecer com a gema. Olha como tá bem bonito esse creme aqui. Olha como ele montou aqui, ó. Fabi, todo mundo acha que você bate o bolo e só tem essa aeração na clara. Mas não, ela pode acontecer na gema também, como é o caso que acontece aqui. E a água quente ajuda nisso. Agora, a Selma de São Paulo perguntava justamente sobre isso. Ela não tem uma batedeira. A batedeira dela quebrou e não comprou outra. Ela pode bater a clara na mão e o restante no liquidificador? Ela pode bater... Ela vai fazer o seguinte, ela pode bater na mão. Aí, o segredo pra ela bater aquela clara na mão, a gente falou... São três claras, seis colheres de sopa de açúcar. Ela vai colocar uma pitadinha de sal. O sal vai ajudar a deixar essa clara montada por mais tempo. Ela bateu a mão, ela deixa na geladeira montada com um pouquinho, uma pitadinha de sal. E daí, esse daqui, ela pode bater na mão também. Não tem problema, vai demorar mais. Mas vai espumar desse jeito. Aí, o açúcar tem colocando aos poucos também. Quer colocar, pode colocar, né? Então, aqui, ó. Você que tá anotando a receita certinho. Não tenha dúvida, ó. Três claras, batemos em ponto de neve junto com seis colheres de sopa de açúcar. Aqui, a gente colocou três gemas e foi acrescentando uma xícara de água quente. Aos poucos. Aos poucos. Ela espumou bem, ó. Você tá vendo a imagem? Ela espumou bem. Aí, a gente tá colocando aqui uma xícara de açúcar cristal. Se você não tiver, pode ser o açúcar refinado comum. E só depois a gente vai acrescentar, se você gosta de anotar tudo certinho, anote aí. Uma xícara e meia de farinha de trigo, que a gente vai colocar depois do nosso bolo. Uma pitadinha de sal e uma xícara de amendoim torrado. Aqui, a gente pode misturar com açúcar ou pode usar a própria paçoca pra fazer também. Fica muito bom. Ou só o amendoim, que é uma oleaginosa, se você quiser. Aqui, a gente tem o amendoim triturado. Pode ser no liquidificador. Tá. É mais barato. Quem quiser fazer essa receita, por curiosidade, Fabi, não sei se sempre tem as trocas, dá pra fazer com castanha também. Isso, já tem pedido. Já tem? Então vai. O que que pode trocar o amendoim? Fazer essa mesma receita do bolo sem fermento que vocês estão ensinando. Vem cá. Vem cá, Fabi. Ó, o amendoim pode trocar. O amendoim é o mais barato também, né? É. O amendoim, quem quiser, pode trocar. Quem quiser gastar mais, pode trocar e comprar a castanha do caju, você que tá no Pará, usar a castanha do Pará, você que tá no Amazonas, castanha do Brasil, porque tem a questão do nome lá, enfim, pode usar uma outra oleaginosa. O que você não pode mudar são esses ingredientes. Olha, como curiosidade, muita gente, vou parar um pouquinho aqui, ó, vou parar um pouquinho só pra mostrar pra vocês, olha o que espuma essa gema. Essa gema? Essa gema. Essa gema. Parece a clara. Parece a clara. Claro. Então, você perguntou da nossa telespectadora. Da batedeira, a Selma. A Selma. A Selma, é o seguinte, eu não vou falar pra você que é fácil bater, porque você viu que a batedeira, você vai dar uma certa dorzinha no braço, mas você vai fazer exercício. Olha como ela espuma, e é diferente isso daqui, eu te chamei pra você ver perto, porque eu vi que você, como jornalista atenta... Agora eu sou confeiteira. É, jornalista... Barra confeiteira. Ó, você como confeiteira, olha como fica a gema montada com açúcar. Isso daqui é um truque pra alguns bolos também, que a gente pode inclusive usar aquela questão da água quente. Tá. Então nós vamos fazer outros testes com água quente aqui, pra outros bolos também, porque a gente conseguiu uma experiência diferente aqui. Nossa, ficou muito bacana. Ficou muito boa e vale a pena você fazer em casa. Bom. Olha, pra você ver, Fabi, aqui a gente tem três claras aqui nesse pote, ó, três claras. E se você olhar do lado de cá, sujei aqui, né, se você olhar do lado de cá, olha quantas, olha o quanto ficou montado, pelo menos três vezes mais, a gema. Imagina essa receita dobrada, como caia pra fora. Não, não ia caber, não ia caber. Agora você tem uma batedeira grande, você pode fazer, não tem problema. Pra família toda. Gostou disso daqui? Adorei, vou fazer isso também. Agora, a continuidade, ó. Tá, e porque tá chegando mais pedido do que você pode fazer, tá bom? Sim, senhora. Vai chegando, a gente vai fazendo. Aí, é o seguinte, eu vou colocar a farinha de trigo e vou colocá-la peneirada aqui, ó. Rei, vai puxando aqui pra mim, por favor. Opa. Então a gente tem aqui no total uma xícara e meia agora de farinha de trigo. Você pode ir colocando a farinha de trigo peneirada aqui, ó. Então, uma xícara e meia, vai fazendo com paciência, ó. Vai fazendo isso aqui com paciência. Uma xícara e meia de farinha de trigo que a gente vai colocando ali. Rei, enquanto eu tô colocando essa farinha de trigo, explica a história da forma, que é bem interessante. A gente tá usando uma forma de pudim, enfim, dá pra fazer em outras formas, de bolo inglês. Forma de fundo no meio, de bolo inglês também dá certo. A gente untou a forma inteira com manteiga e farinha. Colocamos, quer dizer, untamos primeiro com a manteiga. Depois a gente colocou no fundo o papel manteiga. Não sei se dá pra perceber, mas tem um papel manteiga aqui. Dá. Um momento pra ver ali. Isso. É, tem um papelzinho manteiga. Ó, tá vendo esses vincos aqui. Ó, isso aí. Depois a gente untou de novo esse papel manteiga e passamos farinha em tudo. Que daí ele não gruda, fica bonitão pra desenformar. Então aqui a parte, ó, tô colocando uma xícara e meia de farinha de trigo peneirada. Então a gente fez as claras a parte junto com o açúcar. Batemos, separamos. As gemas junto com a água quente e o açúcar também. Batemos. Aqui eu tô colocando a farinha peneirada. Uma xícara e meia de farinha peneirada. Aí, nós vamos colocar aqui, ó, e vamos na sequência. É porque a gente tá peneirando aqui. Muitas vezes, assim, com uns gruminhos aqui de farinha, muda muito de marca pra marca, enfim. Pra não estragar o nosso bolo, peneira tudo. É uma massa leve também, né? É uma massa leve, ó. Ela vai descendo ali. Olha que levinha que ela tá. Tá tão erada, ó. Esses gruminhos aqui a gente separa, ó. Aí aqui a gente pode misturar a mão, ó. Então, colocamos a farinha, misturamos a mão. Olha como fica bacana e bem montada, estruturada. Por isso que não vai o... Ó, ela dá uma desmontada, mas é normal. Ela diminui um pouquinho porque a gente tá misturando, enfim, ó. Mas olha que receita bacana. Aí, depois disso daqui, a gente pode colocar as claras. Então, a gente vai separando aqui, ó. E vai colocar as claras junto aqui, ó. Vai batendo aqui, ó. E daí mistura a clara. Vai lá, Rê. Olha que bacana, ó. Como não vai o... Pode ir misturando aqui mais delicado, vai. É isso, né, Renato? Isso. Tá certo, né, Renato? Tá certo. Falou que tá, tá certo. Falou que tá, tá certo. Ó, misturamos aqui. Então, você vai sentindo os gruminhos de farinha se misturando a massa, ó. Ela é bem aerodona. Aí a gente vai colocar mais aqui, ó. A clara e vai misturando. Aí você vai falar, Edu, eu posso encher minha forma até em cima? Pode, porque essa daqui não vai crescer mais. Porque, na verdade, o fermento age depois. Quando a gente coloca um bolo no forno e tal, o fermento começa a agir depois. A 18, 19 graus, o fermento começa a agir. Pra você entender, você vai completar a forma com isso aqui, ele não vai crescer mais muito, não. Então, ele já cresceu. Na verdade, a gente já fez o processo químico pra ele crescer aqui. Depois ele não vai crescer. Então, não se preocupe em colocar na forma. Ele é bem aerado e macio, como a gente fez lá. Por isso. Aí, agora, a gente vai colocar o amendoim torrado. Na verdade, uma xícara de amendoim que a gente põe aqui, ó. Amendoim triturado. Quem quiser fazer com outro ingrediente, pode fazer uma outra oleaginose. Aqui, misturamos e praticamente o nosso bolo tá pronto. Aí, você vai colocar pra assar o forno pré-aquecido. Tem muita festa junina, né, Fabi? Agora, essa é uma receita legal pra você vender na festa junina, inclusive. Barata, né? Barata, né? E é barata, né? Barata, barata. Na verdade, a gente usou três ovos, né? Porque a gente usou as claras e usou as gemas. Usou o açúcar, o amendoim, o açúcar cristal e uma xícara e meia de farinha de trigo. Ó, e a gente tem um bolo muito gostoso, ó. Bem bonita a massa, né? Esse daqui vai dar no limite pra gente mostrar no final do programa, ó. Nós vamos conseguir, se tudo der certo, mostrar no final. Porque essa nossa intenção aqui é sempre fazer e mostrar. Ó, que massa ficou legal, hein, Renato? É bem bonita, né? Tá maravilhosa. Olha isso daqui. Faça na sua casa. Se você nunca fez um bolinho, esse é o bolo pra você fazer e não decepcionar. Certo, Renato? Certo. Nossa, esse bolo é muito bom. Surpreendeu mesmo. Ó, aqui. E? Posso trocar aqui com você? Presta sua espátula só pra gente não perder esse final aqui, ó. Então a gente puxa tudo. Fabi, enquanto eu tô puxando aqui mais alguma questão importante aí? Tem sim. Olha só, tem vários telespectadores mandando mensagem. Tem uma mensagem bastante carinhosa que é da dona Branca de Poá. Ela falou assim, Edu, esse é o melhor programa da TV brasileira. Quando começa eu já aviso todas as minhas amigas. Ó, tem grandes programas na televisão. Eu não tenho essa pretensão, mas eu tenho assim, talvez o mais gostoso eu acho que é, viu? O mais gostoso pra quem faz, que a gente faz com muito prazer, com muito carinho pra você. E também, eu acho o seguinte, é bom porque assim, aqui a gente consegue começar a receita, mostrar a receita até o final, que eu acho isso importante. E as pessoas acham que tem truque, ah, colocou um bolo, tirou outro. Então aqui, ó, não tem... Esse vai pro forno e daí depois você vai tirar, né? Ó, forma amarela, bolinho aqui, tá conferido aí, padre? Até os meninos comentam isso daqui. Que tem, todos eles têm grande experiência na televisão e falam que, viu, ó, que a gente mostra o que faz. E a dona Branca tá sempre acompanhando a gente, viu, Edu? Quem? Dona Branca, ela que mandou essa mensagem carinhosa, lá de Poá. Um beijo pra senhora e um beijo pra todo mundo aí em Poá, uma região muito gostosa, ó. Aqui é o seguinte, a gente tem o outro bolo que a gente assou e ele tá maciozinho aqui também. Esse daqui, vamos deixar aqui? Eu quis assar nesse, que é essa forma da minha avó, eu queria mandar um grande beijo pro meu avô. Minha avó nos deixou nessa última sexta-feira e foi um momento difícil. Falei, avô, tamo junto. O seu avô português, né? Isso, e eu acho que as pessoas não morrem e elas continuam na gente, né? Sem dúvida nenhuma, sua avó que cozinhava muito bem também, seu avô também gosta da culinária portuguesa, aproveitar e mandar uma homenagem a toda a sua família, Rê, porque assim, tudo que você é e tudo que você aprendeu é por conta da tua família também. E aqui, ó, a forminha da vovó aqui no estúdio. Guarda ela, cuidado com essa forma, Renato. Adoro essa forma. É, deixa ela aqui, deixa ela aqui quietinha. Aliás, só você vai pegar nela. Pronto. O Edu não vai mais pegar, porque vai que eu derrubo essa forma. Não, aí é o seguinte. Nós vamos fazer, esse bolo é espetacular. E nós vamos fazer o seguinte, já que a gente vai homenagear a tua avó, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a calda e vamos desenformar aquele lá, Rê. Legal. Desenforma ele, então. Enquanto isso, olha que calda fácil também, muito bacana, pra você fazer aí na sua casa. Ó, a gente tem aqui, ó, três xícaras de leite condensado, a gente coloca direto na panela. Então, se você quiser fazer o bolo só, perfeito, o bolo por si só já é gostoso. Mas com essa calda aqui, hum, fica muito bom, ó. Três xícaras de leite condensado. Aí, pra quebrar um pouquinho, viu, Fabi? A gente bota uma xícara de creme de leite aqui, então, três de leite condensado. É, só pra dar uma quebrada no doce. Então, três de leite condensado pra uma calda gostosa. Já desenformou, Renato? Já, foi rápido, né? Meu Deus, você nem mostrou, mas é a mesma forma, né? A mesma forma é pra você ver como o papel manteiga ajuda realmente a desenformar. Sem dúvida. Não deu nenhum trabalho. Mesmo numa forma que não tenha antiaderente, né? Isso. Ó. Rê, posso dar um conselho pra você? Bem fofinho. Essa forma, você guarda ela em casa. Ah, eu trouxe especialmente pra usar hoje. Agora você guarda ela, guarda numa prateleira sua. Né? E deixa ela guardadinha lá. Que vai que um distraído aqui pega e quebra, né? Então, guarda. Distraído pode ser eu, né, Fabi? Não, pode acontecer com qualquer um, né? Pode acontecer com qualquer um. A gente tá na hora lá do trabalho e isso acontece. Ó, você que tá na dieta agora, Fabi, na dieta eu não sei do que, né? Que o doutor Eduardo veio aqui, falou da dieta, não sei o que. Não, tô na dieta, mas é que esse bolo tava maravilhoso. Eu tenho que dar meu depoimento também, né, Edu? Sim, lógico. Aqui eu vou colocar uma xícara de pasta de amendoim. Hoje você tem essa pasta de amendoim sem açúcar. Então você, como a gente usou o leite condensado aqui, ó, o conselho é usar a pasta de amendoim sem açúcar. No total, uma xícara basta. E aí a gente coloca um pouquinho de sal, que é pra sobressair o sabor do amendoim. Você sabe que, por curiosidade, na maioria dos sorvetes, Fabi, de fruta principalmente, a gente coloca um pouquinho de sal e, pra alguns, você pode colocar o limão também. O limão sobressai, faz, a acidez do limão faz com que sobressaia mais o sabor de algumas frutas. Então, por exemplo, sorvete de manga, você vai usar, por exemplo, vou chutar aqui, 3 kg de manga pra fazer. Você pinga lá o suco de um limão, que é a acidez do limão, faz com que sobressaia mais o sabor da manga. Isso acontece pra outras frutas também, pra calda de frutas vermelhas, você pode pingar o amendoim. Aqui o sal, né? Isso. O sal faz com que o amendoim fique mais presente. Aqui pra essa calda, é só você ir misturando, ó, e ir dissolvendo o resto da receita. Ó, você tá aprendendo o bolo de amendoim, que é espetacular. Na sequência, nós vamos fazer o pé de moça. Renato, o pé de moça... Muito bom também, você disse. É muito boa. Rê, pega ali o pé de moça pra mostrar pra todo mundo, quem perdeu no começo do programa. E o pé de moça é outra receita pra fazer, pra vender, viu, Fabi? Delícia. O pé de moça, ele é macio. Lembra até um brownie pelo formato, né, Rê? Olha, que bonito. E ele é maciozinho, tem um açúcar aqui. É, a gente passa no açúcar depois, mas ele é muito, muito bom. É muito bom. Eu achei realmente melhor do que qualquer um comprado pronto, assim. Ficou muito legal essa receita. Melhor que o pronto. Sem desmerecer as marcas que fazem, quem vende. E vende em quadradinhos, assim, ou em porção, Rê? Pode vender dos dois jeitos, Fabi. Se você quiser vender em quadradinhos, você pode embrulhar. Tá. E é interessante, na minha opinião, uma receita como essa pra você ver. Ou tem aqueles papéis que você faz, por exemplo, comparando com um brownie, por exemplo. Você pode vender individual, ou pode vender numa forminha maior também. Ou numa embalagem, né, Rê? Se cortar em quadradinho pequeno também, é bem legal pra quem tem cafeteria pra acompanhar café e chá. Pra pôr. É, vamos servir um cafezinho, então. Vamos fazer. Tem aquela cafeteira, você falou da tua avó, tem aquela cafeteira da minha avó? Eu acho que tem. Tem? Ela já tá pesada. Então vamos homenagear essa avó. A minha já se foi há muito tempo, mas aprendi muito com ela. Vou lá buscar. Vou pegar uma cafeteira pra mostrar essa tua dica, achei espetacular. Pra fazer com um cafezinho. Pro cafezinho é muito bom. Aí até faz um café temático nessa época do ano, né? Ah, não. E pra você servir junto, né, Fabi? Faz um docinho diferente, ó. Aqui o truque é só ir misturando e dissolvendo, ó. Então uma calda. Aqui três xícaras a gente colocou de leite condensado. Uma de creme de leite, pode ser homogenizado sem problema. E uma xícara de pasta de amendoim. Uma pitadinha de sal. Aí misturamos tudo, ó. E a gente tem ele dissolvido. É importante tirar um pouquinho aqui da... Pode até tirar um pouquinho do calor do fogo, pra não queimar. Fabi, vai lá que eu vou beber uma água, vai. Tá. Tem agora a dúvida que é da Priscila de Guarulhos. Ela perguntou, no lugar dessa calda que você tá preparando, em vez da pasta de amendoim, ela poderia usar um doce de leite? Nesse bolo também? Perdão, Fabi. Tava concentrando a minha água aqui. Sem problema. Ela poderia usar o doce de leite no lugar da pasta de amendoim? Ela pode. Pode sim. Até fazer uma calda. Se ela quiser fazer o doce de leite e a mesma coisa dissolver o creme de leite, fica gostoso. E serve como calda também? Serve como calda também. Ela pode dissolver sem problema algum. Aqui, ó. Misturamos. A gente tem os pedacinhos aqui, ó. É só dissolver. Já tá pronto pra gente colocar em cima do nosso bolo. Aliás, ó. Vamos colocar o bolo aqui, ó. Vamos colocar o bolo aqui. Aí a gente pode fazer o seguinte, ó. Aqui tá a receita do pé de moça. Ó o cafezinho. A cafeteira, essa daqui tá que tá, né? Ela tá usada. A gente usa todo dia aqui na cozinha. Imagina só, essa cafeteira era da minha avó. Ela tá toda desgastada, ó. A gente falou da tua avó, eu falei, pega lá, vamos fazer. Mas pensa no melhor café do mundo que ela faz, hein? Ela faz direitinho, né? Nossa. Funciona bem. Quando o produto é bom... Aqui tá meio troncho, né? Dá pra gente trocar isso aqui. Vou levar na feira, Rê. Vamos levar isso aí. Vou dar uma apertadinha. Vou dar uma apertadinha, né? Trocar o... O amendoim tá dissolvendo aqui, ó. Quer com ou sem? É melhor sem, né? Acho que sem. Você quer que eu vá puxando aqui? Pode ser. Então aqui, ó, a parte é só ir... Eu até tirei do fogo. Achei que era melhor pra dissolver. Então a gente tem a calda ali. O bolo eu vou deixar aqui pra gente colocar a calda em cima. Então olha como o bolo fica muito aerado e muito gostoso. Ó, tá aqui o bolo pra vocês. Ó, esse bolo de amendoim que é espetacular. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos começar a receita do pé de moça? Pé de moça é o seguinte. Nós vamos caramelizar o amendoim junto com o açúcar e a manteiga. E depois a gente coloca o... O truque é colocar o leite condensado depois pra ele ficar bem macio. Aí é o seguinte. Aqui, pé de moça, duas xícaras de amendoim torrado. Então essa daqui a gente pode usar o amendoim torrado. É... aqui. Esse amendoim torradinho, ele fica geralmente ao meio, cortado ao meio. Mas quem quiser, pode sem problema algum utilizar ele inteiro. Pode. Não tem problema. Então, duas xícaras de amendoim torrado. Uma xícara de açúcar cristal. Ah, Edu, eu não tenho açúcar cristal aqui. Não tem problema. Pode fazer com açúcar convencional. Açúcar... Eu ia falar açúcar normal. Normais todos são. O açúcar usual nosso do dia a dia. Pode usar que vai ficar bom. Então, duas xícaras de amendoim, uma de açúcar. Daí eu coloco aqui junto, duas colheres de sopa de manteiga. Cuidado só com a quantidade de manteiga, que o amendoim já tem a gordura dele. Bastam duas colheres rasa, então, de manteiga, ó. A gente põe junto aqui na panela. Então, amendoim, o açúcar e a manteiga. E vai misturando aqui. Então, duas xícaras de amendoim, uma de açúcar cristal e a manteiga que a gente colocou. A parte, você vai separar o leite condensado, uma xícara e meia, mais o cacau em pó. E podemos colocar um pouquinho de sal também. Aí, olha que simples. A gente tem essa mistura aqui feita na panela. Você está aprendendo agora. A receita de pé de moça, fácil de fazer, ó. Ela vai desgrudar aqui do fundo da panela, começa a derreter, ó. E essas panelas aqui realmente não deixam nada grudar, certo, Renato? Nossa, é muito boa. Está boa, hein, já, né? Está ótimo. Está no jeito. Enquanto está aqui, ó, enquanto está aqui derretendo, deixa eu aproveitar essa caldinha ali. Posso pegar essa conchinha? Pode, sim. Olha essa calda como é que ficou, ó. Isso aqui sozinho já é bom. Aí está esses dias frios, olha só. Peixe, deixa eu caminhar para cá, ó. Vou vir para esse bolo aqui, ó. Vamos aqui no bolo. Já está no bolo, peixe? Já está? Ê, peixe, ó. Aí, ó, pegamos aqui e vamos para o bolo. Olha só que legal, os pedacinhos de amendoim. Fabi do céu, olha isso daqui, ó. Vamos começar daqui, ó. Meu Deus, olha esse bolo. Que maravilha, hein? Com essa calda, hum, aquilo que já era bom, com os pedaços de amendoim. Olha os pedaços aqui, eu achei que ficou melhor até com os pedaços aqui. Ah, eu também gosto com pedacinho, viu? Então, os pedações aqui da pasta de amendoim, ó. Então, aqui tem a pasta de amendoim que a gente fez junto com o leite condensado. Olha que beleza, meu Deus. Aproveitando que os pedacinhos de amendoim estão aparecendo, aí tem uma pergunta que vem lá de João Pessoa, da Josilene, Edu. Ela perguntou, tanto no bolo quanto no pé de moça que você está preparando, o amendoim é cru? Ah, então. Esse daqui que a gente está usando é torrado. Torrado. Se você quiser fazer com amendoim cru, deixa eu ver. Qual a receita que a gente tem de amendoim cru? É a próxima. E as próximas duas. As próximas duas, que é aquele amendoimzinho doce que a gente tem ali, é feito com amendoim cru. E a próxima receita que a gente vai fazer, que é o pé de moleque, a gente vai fazer com amendoim cru. Esse é torrado. Agora, para o pé de moça precisa ser amendoim torrado, né? É, fica melhor assim. Para a Josilene, lá em João Pessoa. Fica melhor assim. Mas quem quiser fazer, pode dar uma torradinha nele antes, torre ele antes na panela e depois você põe. Fica gostoso também, ó. Então aqui, ó. Aqui está no jeito, ó. Está bacana? Não grudou. A nossa, nosso pé de moça está aqui soltinho. Rê, pode ficar aqui. Pode ficar aqui. Fica à vontade, ó. Aqui a gente colocou a manteiga, o amendoim torrado e o açúcar. Só. Só. Até começou a derreter, né? Começou a derreter. Olha só que bacana, ó. Derreteu e derreteu toda a manteiga. Duas xícaras de chá de amendoim, uma xícara de açúcar cristal. O açúcar cristal é melhor para fazer doce. Nossos avós já faziam com açúcar cristal. É, ele demora mais para queimar. Tem algumas vantagens. Ele tem uma resistência. Mas assim, quem não tiver, pode fazer com mais cuidado. Põe o fogo de médio para baixo para fazer, para não queimar. Minha voz falhou. Tem alguma coisa que faltou eu falar, Rê? Não, agora que a gente vai colocar o leite condensado e o chocolate, vai mexer igual brigadeiro. Na hora que soltar do fundo, vai estar no ponto. Então, ó. É uma coisa interessante. Lógico que a panela é muito boa. A panela realmente não deixa nada grudar. Ajuda muito. Essa panela não deixa a gente na mão. Acho que já está no ponto para pôr. Está no ponto, ó. Qual é o ponto? Começou a caramelizar. Olha nas bordinhas, ó. Se você olhar nas bordas ali, está vendo aí a bordinha dele? Aqui, ó. Então, a bordinha começou a caramelizar. Está dando para ver aí? Tirei tudo aqui do lá em volta. Pronto. Está vendo aqui a bordinha caramelizada, ó? Está caramelizada. Nesse ponto, leite condensado. Uma xícara e meia está bom, né? Isso. Chama todos os seus amigos para comer. Não vai comer sozinho, que essa receita é boa, hein? Não vai ficar a senhora aí fazendo, ó. A senhora está triste aí no sofá. Não vai fazer e comer sozinho. Chama os amigos, as amigas. Como diz a Palmirinha, as amiguinhas, né, Palmirinha? Divide com todo mundo, que a receita é boa. Aquele bolo também. Não vai comer sozinho. Ainda mais com essa calda aqui. Chama os amigos para comer. É bom para um chá da tarde, né, Edu? Não seja egoísta. Faça e divide, ó. Aí a gente colocou uma xícara e meia de leite condensado. Aí a gente coloca uma colher de sopa de cacau. Cacau em pó. Olha só. Cacau em pó. Vai lá, Renato. Aí o pessoal pergunta, pode ser achocolatado? Não é a mesma coisa. Já tem o doce. Com o cacau fica melhor. Fica melhor. Fica melhor. Quem quiser fazer, não tem. Em casa? Não tem, faz, Fabi. Tá. Faz com achocolatado, né? Faz com achocolatado, não tem problema. Vai ficar mais doce. O cacau, que é o cacau que trabalha aqui com ele, adora fazer as receitas em casa. O cacau que falou que vai vir esse mês disfarçado de... Ah, vai vir de chefe. Vai. Vai não, de... Na festa junina. Festa junina. Essa aqui é uma boa receita para fazer para a criançada. Não, mas é que ele vinha de chefe. De chefe. Ah, é. Para cozinhar. É. Pode ser também. Aí aqui, ó. Misturamos tudo. Ó. Começou a caramelizar. Ah, Edu, como é que eu sei o ponto do... O ponto que eu vou colocar o leite condensado. Justamente quando começa a caramelizar. E abaixa o fogo. Para ele não grudar aqui. Certo, Renato? É isso aí. Ó. Toma cuidado para não perder a receita. Eu vou ali fazer uma propaganda importante, que é uma dica que muita gente está no aluguel. Então é o seguinte, ó. Não deixa grudar aqui, pelo amor de Deus. Pode deixar que eu fico mexendo aqui. Só uma pitadinha do nosso sal do Himalaia e do Guedes Cid em Oliveira, ó. Só um pouquinho do sal, que é para realçar o sabor. Aí, Rê, a gente vai tirar ele daí daqui a pouco, né? Isso. Se chegar no ponto, você me fala que eu paro e continuo, tá bom? Beleza. Está com alguma dúvida aqui da receita? Liga aqui para a gente, que o Renato está aqui para resolver e a Fabi também. Liga lá. Desgrudou do fundo da panela. Fabi, ó. Deu no ponto, ó. As laterais aqui, ó. Desgrudou. Não podemos deixar nada grudar aqui, ó. Aí. Foi o ponto aí? Ó, já está soltando as laterais, já está no ponto. Soltou. Soltou do ponto, está no ponto. Aqui, ó. Soltou do lado, está no ponto. Eu pus aqui, Edu. Ah, está aqui, ó. Então, uma forma untada. Pode pôr aqui? Pode pôr. Aí, você vai, ó. Desgrudou totalmente. Olha que belezinha. Meu Deus. Deixa eu puxar. Olha que eu puxo. Ó, desgrudou do ponto. Aí, você vai, ó. Puxa com cuidado. Olha que belezinha. Essa panela é demais. Eu tenho o maior carinho em fazer, porque ela, assim, não me deixa na mão, mano. Ó, que beleza, ó. Não deixa a gente na mão, né? Não deixa nada. Aí, aqui, ó. Fizemos um esbornozinho ali. Perfeito, ó. Ótimo. Esse aqui, ó. Fabi, olha que fácil. Espalha aqui. Cuidado, ó. Você, em casa, cuidado para não colocar a mão aqui embaixo. Aqui está pegando fogo. Muitas vezes, as formas que a gente tem em casa são menorzinhas, ó. Espalha assim, ó. E dá uma batidinha aqui, ó. Tem um truquezinho aqui, ó. Dá uma batidinha aqui, ó. Dá uma batidinha aqui, ó. Ela acomoda no fundo. Isso. Nosso cafezinho ficou pronto? Ficou pronto. Ficou pronto? Vou pegar uma xícara. Tem a xícara? Tem aquele negócio do... Ei, os copinhos estão tudo lá dentro. Põe qualquer xícara. Só para mostrar aquele teu exemplo que você falou que é muito bacana, ó. Aqui a gente tem, então, o pé de moça, o bolo com a calda que a gente fez. Esse daqui é fácil. É só deixar esfriar. Deixou esfriar, você... Ó, ele dá uma... Põe um arzinho, você bate de novo aqui, ó. Só para ele acomodar aqui, para tirar o ar. Aí ele vai ficar macio, a gente pode passar no açúcar aqui, ó. Daqui a pouquinho. Agora, para quem pediu, Fabi, a receita do amendoim... Cru. Cru. Isso. Então, ó. Estamos aqui seguindo as fichas, ó. A Josilene. Bolo de amendoim que o Denis não comeu porque não deixaram ele cortar. Mas ele gosta muito de doce, vai comer escondido. Pé de moça, esse daqui que a gente fez. Agora, nós vamos fazer o pé de moleque. O pé de moleque tem uma coisa interessante. A gente vai usar... Pode usar essa daqui, Ren? Pode sim. Pode deixar, não tem problema, não. Pode deixar. Pode, vamos colocar o café aí. Aqui, ó, você pediu, Fabi, três xícaras de amendoim cru. Isso. Então, amendoim cru para fazer o pé de moleque. O pé de moleque é aquela receita que está ali do ladinho, ó. Uma receita melhor que a outra, ó. Três xícaras de amendoim cru, direto aqui. Dá uma esparramadinha aqui. Se você só tiver o amendoim cru e quiser fazer as outras receitas, você pode dar uma torrada nele também. Não tem problema. Torra no forno ou torra na panela mesmo? Dá para torrar dos dois jeitos, Fabi. Tá. Vai mudar um pouquinho o tempo de torra dele, de acordo com o amendoim. Tá. Mas você, na panela mesmo, você consegue torrar. Ou no forno, se você quiser também, pode fazer. Aí a gente vai usar duas xícaras de açúcar cristal. Então, para três de amendoim, duas de açúcar cristal. Ah, Edu, açúcar cristal. Essa daqui é a mesma coisa. Dá para fazer sem ser o açúcar cristal. Aí colocamos aqui, ó. Essa da receita fica especial. E a gente vai usar o bicarbonato. O bicarbonato é interessante. É uma substância alcalina, né? Então, ela tem um pH alto. E o que acontece? A gente... Vou deixar aqui o bicarbonato, Rê. Eu já ponho o bicarbonato e o sal. Para essa receita, ela fica maciazinha dentro. Ela dá uma aerada. É que assim, ela é crocante. Mas ela não é aquele crocante que quebra os dentes, certo, Renato? Certo. Não vai quebrar os dentes, não. Está vendo esses buraquinhos aqui? Não sei se dá para ver. Esses buraquinhos aqui é o que faz... A ação do bicarbonato faz com que a receita fique desse jeito. Rê, como é que está indo aí o pé de moleque? Está começando a derreter. Eu ia começar a mexer agora. Está começando a derreter. Deixa ele ali. E, ó, presta atenção em uma coisa. Isso serve para... Vou chutar aqui para quase 100% dos doces. Cuidado, não deixa o fogo muito forte. Para você não perder o tempo dele. Não caramelizar, o caramelo não queimar. Porque a mesma coisa o resistente como o óleo, muitas vezes o açúcar tem uma resistência. Isso. E se passar do ponto, ele queima. Vira um caramelo queimado. Receitas com caramelo requer atenção. É. Porque você pode perder todos os ingredientes e não é legal. Começou... Se você nunca fez, ó, começa a dar essas bolinhas aqui, ó, Fabi. Tá. Começou a dar umas bolinhas. Você está vendo aí essas bolinhas aqui, ó? Começou a formar aqui, ó, essas bolinhas. Já fica atento que começou a caramelizar. E só depois a gente põe o bicarbonato. Está certo? Então, três xícaras de amendoim cru, duas de açúcar cristal e uma colher de sopa de bicarbonato. Aí você vai falar, Edu, tem problema mexer, como o Renato está mexendo? Tem gente que não gosta de mexer. E eu vou explicar por quê. Mexendo, do lado você tem o açúcar e ele começa a ficar o açúcar aqui do lado e a... Açucará, na verdade. Ele começa a queimar aqui o açúcar. Ah, não, essa panela realmente é muito boa. Então não tem problema, Fabi. Tá. Eu comecei a mexer também porque alguma parte do açúcar já estava derretido. Então não tem problema. Tem um pouco menos de risco. Você foi à feira. Fui à feira. Falando em doce, né? Falando em doce, arroz doce. E o que você fez na feira, Fabi? Mas não é uma feira que a gente vai comprar legumes, não. É uma feira especializada, Edu, em confeitaria. Então todas as tendências, todas as novidades do setor, tem o apoio da RedeTV. E eu fui conferir lá essas novidades. O que eu encontrei de gente querendo empreender nesse setor e foi buscar as novidades, a gente vai conferir agora. Vamos ver. Edu, pensa numa feira doce. É essa aqui, a Candy and Cake Show. Aqui, ela é destinada principalmente ao pequeno empreendedor, que vem conhecer as tendências e também aprender novas técnicas. A expectativa é que a feira reúna 35 mil pessoas. Todo mundo querendo saber um pouco mais desse universo da confeitaria, que nos últimos três anos teve um crescimento significativo. Passeando pela feira, um dos instantes que mais está bombando por aqui é o da Mara, porque todo mundo quer aprender a fazer bolo, é isso? Todo mundo quer aprender. Eu reuni palestrantes de todo o Brasil, tenho dois balcões de curso e durante os quatro dias, o tempo todo, aula gratuita. Todos os dias tem confeiteira nova e a maioria porque perdeu o mesmo emprego. Está sendo uma fonte de renda em muitas famílias. E uma das curiosidades da feira é também de que forma a tecnologia pode ser aliada do seu negócio. Essa aqui é uma máquina que faz coxinhas. São duas mil coxinhas por hora. Além de facilitar o teu trabalho, ela também faz com que o seu produto tenha um padrão. Essa aqui é uma máquina que boleia o brigadeiro, aí cai nessa outra que já passa o granulado. Posso dizer que a vida, além de doce, fica mais fácil. Muito legal a feira, hein, Fabi? Muito legal e o legal também, Edu, é que está tendo um concurso para os confeiteiros e o vencedor desse concurso vai representar o Brasil no campeonato mundial que vai acontecer em Milão. Então, realmente, tem que incentivar esses... Sem dúvida nenhuma. Que são, a gente, eu falei, né? São artistas, né? Não fazem apenas bolos, mas é a arte. São, sem dúvida nenhuma. E a gente está na época de Copa do Mundo, lá na Itália. É um local, não é porque eu estudei lá, mas assim, é um local que valoriza muito as pessoas que trabalham com alimentação, com gastronomia. Com gastronomia, né? E as melhores feiras no mundo acontecem lá em Milão, em Gênova, em Roma, em Bolonha, que é uma capital que tem muita... Capital que eu falo porque tem muito maquinário. Aqui, ó, a gente tem... Está chegando no ponto? Está no ponto. Chegou no ponto? Chegou no ponto. Agora, nesse ponto, pega uma forma já untada, porque é tudo muito rápido. Colher untada com a manteiga. É, precisa colocar o bicarbonato. Aqui, ó, o bicarbonato entra aqui e a gente mistura. Chegou nesse ponto, aí você já mistura o bicarbonato junto aqui, ó. E agora você... Agora é direto. Vamos lá, Rê. Direto. Vai lá. Vamos lá. Eu faço uma coisa, você faz outra. Beleza, você já pega a colher aqui, pega uma outra. Tem que ser rápido aqui, ó. E já coloca as porções. Ó, vai colocando as porções, ó. Porque ela gruda na hora, ó. Tem gente que faz placas, pegam formas menores e fazem placas. Tem até uma placa ali atrás, se quiser. Tem? Uma forma para fazer placa. Está colocando aqui, ó. Passou do ponto, perdeu. Passou do ponto, perdeu. Vamos lá. Tem uma outra forma aqui. Aí tem? Aqui, vai lá. Aqui, isso. Aí. Cuidado para não segurar essa forma embaixo, hein, que você queima a mão, igual eu queimei agora. Vou fazer uma placa. Espera aí, Denis. Segura aí. Você viu que não pode soltar aqui? O Denis falou, solta agora e vai lá. Como? Solta agora e vai lá. Aqui, ó. Aqui a gente faz uma placona depois. Faz uma placona que você pode fazer, ó. Direto. Para você entender, ó. Beleza, ó. Aí fica uma placona. Se você quiser juntar toda... Ah, Edu, eu quero fazer inteiro e quebrar. Pode? Pode. Não tem problema. Ó. Essa panela é boa. Deu certinho. Vai queimar a mão aí, Edu. Já queimei. Aí é o seguinte. É... Você espalha aqui. Ó que beleza. Aqui já está... Ó. Você pode fazer a placa maior ou menor. Ó que interessante. E aqui a gente tem eles menorzinhos, ó. Cuidado com o fundo. Aí, pronto. Foi. Olha que bacana. Esse daqui, então, é o pé de moleque. É um pé de moleque cremoso. Muito legal. Agora, nós vamos fazer o amendoim doce. Cuidado para não queimar a mão, ó. Pode deixar. Cuidado para não queimar a mão. Agora, nós vamos fazer o amendoim doce. Olha, Fabi, quanta receita de amendoim que a gente fez. Pois é. Ó. Fizemos o bolo. Que, aliás, eu vou tirar do forno, Edu. Ah, é? Tá pronto já. O bolo tá no jeito? Tá no jeito. Ficou bonito. Tá pronto, pronto, pronto. Ó, chegou no ponto. Rê. Eu vou tirar aqui. Pode ficar tranquilo. Beleza. Ó, ficou aqui. Exatos, 40 minutos. 30 minutos. 180 graus. Olha que beleza. Meu, e é o ponto certinho, ó. Ah, não tem erro, meu. Faz, programar ao vivo. Coloca o bolo, tira o mesmo bolo. Ó, tá no jeito aqui, ó. Sem fermento. Que bonitão, hein? Sem fermento. Olha a aeração que ele tem. Olha isso daqui. Demais, hein? Agora, pra desenformar, tem que esperar esfriar. Faz você isso daqui, Rê. Pode fazer. Amendoim doce, ó. Nós vamos usar duas xícaras de amendoim. Esse daqui, só pra explicar pro pessoal em casa. Na outra receita, a gente fez o amendoim cru, sem pele. Isso. Aqui a gente tá usando o amendoim cru com pele. Isso. Dá pra fazer sem também. Não tem problema. A gente vai colocar o amendoim, duas xícaras de amendoim cru e com pele. Meia xícara de água. Meia xícara de água. Então, meia xícara de água direto na panela. Você tá acompanhando agora a receita do amendoim. Duas xícaras e meia de açúcar. Então, duas xícaras e meia de açúcar. E a gente vai usar aqui o fermento em pó. O que acontece? Muita gente faz essa receita aqui com o cacau, pra ficar... Com aquela cor mais escurinha. Mas você pode fazer sem ou pode usar um corante, né? Isso. Aqui a gente vai usar uma colher de fermento. Fermento pra bolo. Pra bolo. Fermento químico. E quatro gotas de corante, é isso? Isso. Quatro gotinhas. Esse corante é forte. Forte. Esse corante serve pra fazer pipoca também. Você já fez pipoca pra criançada? Aquela pipoca doce, né? Pipoca doce. Vou fazer a pipoca. Nossa. Ó. Aí, aqui, é só misturar essa gota ali. Vamos dissipar ela ali. Eu já venho aqui, tá, Rê? Vamos lá. Ó. Renato, tá aparecendo um milkshake aí? Tá, né? O que você fez na panela, Fabi? Nada. Agora eu só tenho que mexer. Isso daqui é o bicarbonato. Aí tem gente que vai falar, Edu, eu quero fazer sem o bicarbonato. Pode fazer? Pode. Ele fica um pouquinho diferente. Gente, mas aqui, essa ação que tá acontecendo é o bicarbonato que faz, né? Isso. Na verdade, é o fermento. Fermento. É. Mas é a mesma ação que o bicarbonato fazia. Tem gente que faz essa receita, inclusive, com o bicarbonato. Então, pode ser ou o fermento ou o bicarbonato. É. Com as duas dá certo. Tá. E tem gente que faz sem também. Tem. Dá certo também. Dá certo. Fica um pouquinho diferente. Agora é só ir mexendo até a água secar e daí o amanduim açucado. Quando você tá mexendo aí, deixa eu mostrar as outras receitas aqui, ó. Já tá esfriando aqui. Olha que interessante. Eu vou pegar um prato pra vocês verem, ó. Essa receita que a gente fez antes. Já tá esfriando, ó. Você solta ela aqui com a maior facilidade. Olha que legal, ó. Daí você pode arrumar. Você que vai fazer... É o que a gente fez do começo ao fim aqui, ó. Você vem soltando aqui. Olha que legal, Fabi. Maravilhoso. Fácil, fácil, hein. Ó. Aqui está. Essa é uma. Aí você tem ele redondo também, que você pode fazer, ó. Desse jeito aqui, ó. Prontinho, ó. Olha como ele solta fácil. Soltou já. Soltou. Ó. Aí você vai falar, pô, Edu, eu não quero uma placa assim, mas é bacana isso daqui, hein, pra decorar. Olha que legal. Né, São Paulino, ó. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Meu Deus do céu, ó. Aqui. Denis, olha isso daqui. Denis, olha isso daqui. Ó. Eu já vim aqui. Você está vendo aí, ó, o bolo de amendoim? O bolo de amendoim ficou uma delícia. Aí ele está aqui do lado. Rê, dá até para desenformar, mas daí já esfriou, não está não? Sim, ó. Podemos desenformar. Aqui a gente tem o pé de moça. Ó, o amendoimzinho doce ficou pronto na panela. Obrigado, viu, Fabi? Obrigada a você, Edu. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreva, compartilhe, escreva aqui embaixo o que você acha e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.